Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu tava começando a gravar e dei um probleminha na câmera, mas eu vou explicar pra vocês. Hoje nós vamos fazer uma receitinha de lanche. Ah, receitinha não, um lanche, né pessoal? Não costumo falar que é receita, porque a receita é pra quem sabe cozinhar, eu não sei muito bem, eu faço minhas coisinhas pra me comer e eu chamo vocês pra me acompanhar. Então tá, como eu tava fazendo, gente, eu tava colocando os temperos, deu um piripaque na câmera, eu vou explicar pra vocês. Aqui, pessoal, eu tenho, eu fritei a cebola, coloquei um pouco de óleo aqui na panela de pressão. Aqui, pessoal, eu fritei a cebola e o alho aqui na panela de pressão, a cebola e o alho com um pouco de óleo, um pouquinho, mais ou menos uma colher de sopa de óleo. Eu coloquei uma cebola pequena, três dentes de alho, fritei e em seguida coloquei o peito de frango, tá, pessoal? Um peito de frango inteiro, tá vendo, pessoal? Tá, aqui temos o alho, a cebola e o peito de frango e o óleo. Agora, pessoal, agora, nós vamos colocar o caldo quinó e uma pitada de sal, tá, gente? Sal a gosto, porque a gente já vai colocar o caldo quinó pra não ficar salgado, pra não afogar, né, pessoal? Eu costumo picar o caldo quinó pra evitar que ele não fique, que às vezes fica pedaço, né, pessoal? E a gente picando assim, ele tem mais facilidade de dissolver. Então, vamos dar uma misturada. Aqui, pessoal, nós vamos colocar um litro de água. E vamos colocar a pressão. Pessoal, depois que começar a frio... Ah, me rolei inteirinho. Pessoal, depois que começar a ferver, a gente deixa de 15 a 20 minutos e tá cozido o nosso peito de frango pra nós irmos pro próximo... Nossa, me rolei. Pra irmos pro próximo... Nossa, me rolei de novo. Após 15 a 20 minutos, Gente, quando começar a ferver... Após 15 a 20 minutos, está cozido o nosso peito. E daí, nós iremos pro próximo passo. Oi, pessoal. Voltando com o próximo passo. Voltando com o próximo passo, pessoal. Já cozinhei o peito de frango. Já cozinhamos. Já desfiei. Eu não mostrei pra vocês como descear, pessoal, porque eu acho que todo mundo sabe descear um peito de frango quando tá bem cozido. Tá? Como vocês podem ver. Tá desceado. Muito bem desceado. Aqui, pessoal, eu tenho o coentro, mas vocês podem usar a salsinha também, tá? Eu tenho o coentro, porque como vocês já sabem, eu sou nordestina. Então, é o meu cheiro verde preferido. É o coentro. Eu não gosto de salsinha. Aqui eu tenho uma cenoura. E aqui eu tenho maionese. E tenho milho verde, pessoal. Porém, o milho eu não sei se eu vou usar, porque também eu não gosto de milho, tá? Alface e tomate é outra coisa. Vamos lá. Agora nós vamos preparar o nosso recheio do lanche. Vamos lá. Vamos colocar a cenoura. Colocar a cenoura. A cenoura também, gente, vocês podem estar colocando junto ou não. Pode colocar, montar o lanche com a cenoura separado. Vamos colocar o coentro. Gosto bastante coentro, tá, pessoal? Vou separar aqui. Espero que vocês estejam visualizando. Vamos dar uma misturada. Misturamos. Agora, pessoal, vamos na maionese. Eu tô colocando a mão aqui, pessoal, pra não mostrar a marca, tá? Não mostrar a marca, que a gente não tá ganhando nada com isso, né, pessoal? Então, não adianta a gente tá mostrando a marca sem ganhar nada, né, pessoal? Tudo tem um custo. É claro, né, pessoal? Vamos lá. Vamos dar uma misturada. A maionese, pessoal, vocês procuram comprar uma maionese de qualidade, tá? Mas, também, se vocês não podem comprar uma maionese de qualidade, pessoal, com a crise que nós estamos, vai a que vocês puderem comprar, tá bom, pessoal? E é isso. Vamos colocar mais um pouquinho de maionese, porque essa não foi o suficiente. Tá? Olha que delícia que tá ficando, gente. O recheio do nosso lanchinho. Vai ser praticamente um lanche natural, porém, a maionese tem algumas calorias, tá, pessoal? Por isso que eu não tô falando de lanches naturais. Ou lanches naturais. Vamos colocar mais um pouquinho de maionese. Olha que delícia, gente. Que delícia de recheio. Vou pegar a câmera, mostrar direitinho pra vocês como está nosso recheio. Prontinho o nosso recheio, pessoal. E o próximo passo... Deixa eu dar uma... Deixa eu provar, pessoal. Tem que provar, né? Pra ver se realmente está bom. Hum! Bom demais! Hum! Hum! Pessoal, já volto com o próximo passo pra montarmos nossos lanchinhos. Oi, pessoal! Voltando com o próximo passo... Ah, pessoal! Esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Aqui é a panela de pressão que eu cozinhei o peito de frango. Eu já vou falar sobre isso pra vocês, tá? Agora, pessoal, aqui eu tenho tomate, rodelas de tomate sem semente e tem alface. E vamos lá montar nosso lanchinho. Eu acho que eu não vou precisar mais dessa... Vamos montar aqui nosso recheio que nós acabamos de fazer. Olha que delícia! Recheio de frango! Vamos lá! Aqui eu tirei uma rebarba, pessoal, mas não tem necessidade. Eu tirei só pra mostrar pra vocês que quem não gosta dessa rebarba mais escurinha pode estar tirando, mas eu não me importo. Eu só tô mostrando pra vocês. Deixa eu tirar esse milho daqui também que eu não usei o milho. Porque eu não gosto de milho no recheio. Vamos lá, pessoal. Vamos... Vocês estão visualizando direitinho. Vamos rechear bem. Pessoal, vale lembrar que as minhas mãos estão bem lavadas com sabão e depois eu passei álcool gel também. Hoje eu não tô usando toca, pessoal, porque hoje é domingo. Hoje eu não tô usando toca, não tô usando avental. Porém, hoje é domingo, eu quero dar uma descansada de tocas de aventais. Outra coisa, o lanchinho é pra mim comer. Porque se fosse pra vender alguma coisa do tipo, com certeza eu estaria usando a toca e o avental. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar alface. Vocês podem usar assim e podem usar alface picadinha também, pessoal. que delícia. E vamos usar duas fatias de tomate. Agora, pessoal, eu vou estar passando um pouquinho aqui pra poder também quando a gente colocar lá no tomate não ficar agora, pessoal. Vamos aqui. Aqui eu fiz de duas fatias de pão, pessoal. Porém, vocês podem fazer de três fatias também. O que eu vou fazer agora? Prontinho. Prontinho. Esse já está pronto. Vamos fazer com quatro fatias. Acho que com a colher é mais fácil de espalhar o lanchinho. Descobri, gente. Com a colher é bem mais prático de espalhar o recheio. Vou colocar bastante recheio porque eu gosto de bastante recheio. vamos colocar alface. Que delícia de lanche, hein, povo? Colocar duas fatias de tomate. Vamos colocar um pouco aqui pra fixar melhor lá no dos tomates. Vamos lá. Bom, vai ser com três fatias apenas, tá, pessoal? Senão vai ficar muito alto o lanche e não tem necessidade. Colocar aqui. Fazer um lanchinho com três fatias apenas. Já fiz com duas agora com três. Vamos colocar na face. E olha agora nós vamos cortar deixa eu ver se consigo cortar com essa faca. Acho que deve ser melhor. Que delícia, gente, de lanche. que maravilha de lanche, gente. Prontinho. Agora eu vou mostrar pra vocês. já volto pra finalizar nossa receitinha. Ah, pessoal, eu fiquei de falar pra vocês sobre o caldo que tem aqui na panela de pressão. Gente, eu não jogo nada fora. O caldinho do peito do frango que eu cozinhei, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um mingau, é mingau que chama? É, gente, um mingau do caldinho de frango que sobrou do peito do que eu cozinhei do peito do frango e vou fazer um mingau de fubá de milho com caldo de frango pra quê? Pra misturar corração pro meu cachorro. E é isso, pessoal, não jogo nada fora, eu aproveito tudo, mesmo que não seja pra mim, quando não dá pra mim, eu aproveito e misturo corração pro meu cachorrinho, pro Pete. E agora, pessoal, vamos lá finalizar a nossa receitinha. Pessoal, olha nosso lanchinho como ficou, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou fazer mais com pão francês, mas depois eu mostro pra vocês, não vai ser dessa vez. Aqui é um pão, um pão de forma normal, tá, pessoal? Porém, vocês podem estar usando também o pão integral, né, pra que tá fazendo dieta, é maravilhoso, é sensacional. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Agora, começou as pindanças, gente. Não, por favor, gente, não esqueça de apertar a mãozinha, deixar azul, não esqueça de deixar o meu joinha, não esqueça de deixar o joinha da Pedrina, compartilhe com seus amigos, se você tiver gostado, deixa o joinha, se não tiver gostado, também deixa o deslike, e assim vai, né, gente, porque também ajuda, tudo ajuda, né, pessoal? Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o deslike, que ajuda da mesma forma, é assim, né, porque que não gosta, não tem que deixar like, né, tem que deixar deslike, e assim vai, né, pessoal? E assim, e assim vai, e assim a vida segue, né, pessoal? Então, quem gostou, também, compartilha com seus amigos, se vocês gostarem do lanchinho natural, porque hoje eu vou lanchar, eu vou comer lanche natural, não bem 100% natural, né, gente? Mas pelo menos a metade, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, não posso esquecer de falar pra vocês, que eu amo vocês demais, e até o próximo vídeo.